Música 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 Fazer asfalto é tecnológico, né? Fazer asfalto normal, porque eles estão morrendo , calaçar E aí Gente, pessoal, já tá indo embora chorando. Então, tudo não dói, não? peba oscar mas está destruindo a grama depois planta a outra e aqui essa encanação vai fazer o peba fazer como para fazer para fazer as para sair um negócio sim é o currano aí sim mas vai passar por dentro da terra como é que vai passar por dentro da terra então aquele tatu não pode ficar ali você passou o braço aqui você viu meu pezinho de feijão viu meu pezinho de feijão tem gente lá no rosto tem gente lá no rosto tem gente lá no rosto fora desce meu tio já tá fazendo a gente pode já estão ele mas ainda ele é um olho d'água eu falaram que vão todo mundo andando e aí 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 vou trocar a vida triste da cidade pela felicidade da vida no sertão e aí A casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira-chã Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo na Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira-chã Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo na Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Já tô comendo, almoçando, né? Ai... É isso aí, não, tá? Ó Ele já começou a sensação do meu farolho Já trouxe agora, ó Os olhinhos Beba Posca E laranja A gente começou a comer Onde é que tava Que bom Eu vou comprar Onde é que tá E tá Coelho E tá grande Onde é que tá grande Onde é que ele passou É que tá grande Mas vem pra fora A gente tem que repor a comida, né? De vez em quando tem que repor a comida É que tá grande Tchau! Pati Pati E também vou querer Oi, meu amor 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 Oi, amor Oi, meu 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 amor Oi, amor Oi, meu 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 amor Oi, amor Oi, meu 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 amor